Eu sou uma pessoa que eu fico talvez o dia inteiro nessa amada e também rodeada plataforma chamada YouTube. Eu assisto vários canais e também como eu sou youtuber, eu gosto bastante de entender cada canal que eu assisto, sabe? Eu fico pensando sobre o porquê cada título é de tal jeito, cada thumbnail. E um canal que sempre me causa muita curiosidade e realmente, cara, é o Treta News. Eu acho que vocês sabem que o Treta News meio que começou naquela treta gigantesca do Aruan, que ele quebrou a placa do YouTube e tal. E como todo mundo queria saber o que tava acontecendo e tinha um canal meio que cobrindo tudo, né? Ele cresceu bastante e depois começou a cobrir todas as outras tretas. E só no primeiro mês do canal, cara, já pegou mais de 100 mil inscritos. E no começo, realmente, era um canal que me agradava muito, sabe? Porque tinha personalidade. E também era algo muito novo pra época, sabe? Um personagem 3D que falava sobre as tretas que tão acontecendo, mano. Tem algo melhor? Alerta! Alerta! Um grande fordúncio acaba de acontecer na internet. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! Mas, infelizmente, com o tempo, o Treta News foi mudando. Até o Diego Meso fez um vídeo sobre isso, na verdade. Sabe que aquela personalidade que existia no começo, com o passar dos anos, se transformou em algo totalmente mecânico mesmo. E simplesmente vídeos foram feitos assim pra sustentar o canal. Todos os vídeos viraram praticamente os mesmos, sabe? Com Monark e Felipe Neto ali em 90% dos vídeos. Sendo algo que nem ia muito a fundo e também não tinha muita personalidade. Só comenta, sabe? De forma bem superficial o que tá ali e é isso. Vídeo garantido, algumas visualizações também. E sinceramente, cara, pensando bem mesmo, até mesmo acho que eu entendo. O primeiro vídeo do Treta News foi esse aqui, olha, sobre o muçulmano. Ele foi postado em 26 de dezembro, olha, um dia depois do Natal, mas em 2015. Ou seja, são mais de 7 anos, que loucura. E no começo, realmente, eu imagino que ele tinha muita motivação pra ser diferente, sabe? Ter a própria personalidade. Ele também tinha vontade de fazer os vídeos até porque ele tava crescendo. É muito normal isso. Mas depois de 4, 5, 6, 7 anos, mano, fazendo literalmente a mesma coisa a mais de 1.600 vídeos. Eu imagino que as coisas mudam um pouco, sabe? Que mudaram um pouco. O que começou como um hobby e virou o trabalho dele. E aí, tudo bem. Enquanto tu gosta do teu trabalho, sabe? Enquanto tu ama, mano, maravilha. Tu tá se sustentando com algo que tu gosta, é realmente incrível. Mas depois de um tempo que o hobby virou trabalho, virou, então, obrigação. Falar sobre um monte de treta, sabe? Sobre um monte de coisa. E às vezes, ele nem quer comentar, mano. Só que como o canal era de treta, né? O Treta News. Ele tinha que continuar fazendo. E como eu falei, eu imagino que em muitos momentos, sabe? Ele nem queria. Mas é aquilo, sabe? A pressão de manter o canal em alta ali pra fechar parcerias. Pro YouTube também pagar alguma coisa pra ele. E acabou saindo o que saiu. Um canal quase sem alma, com um passado, sabe? Que dá saudade. Mas agora, o Treta News mudou. E quando eu falo que ele mudou, sabe? Quem acompanha já sabe. O negócio mudou mesmo. Literalmente, a pessoa que fazia o Treta News, o famoso personagem Fluffy. Que não era só um personagem, por assim dizer, né? Mas o dono do canal, o criador. Então, ele sumiu. E apareceu outra pessoa, outro personagem no lugar. O que torna, na verdade, as coisas mais interessantes ainda. Mas, antes da gente continuar essa história, a Blaze. Lembrando que não é investimento, tu não vai ficar rico. É puramente diversão. Tu entra na Blaze com o dinheiro do entretenimento que tu tem guardado. O famoso dinheiro de quando o cinema fecha. E tu fica com ele sobrando ali. Aqui dentro tem vários jogos pra te se divertir. Crash Mines Doubles. É claro que sempre tem novidade também. E o que eu mais ando jogando agora é esse aqui chamado Slide. Pra te jogar, tem que depositar aí cartão de crédito e Pix entra na mesma hora, tá bom? É só clicar aqui na aba Depositar. Depois a gente coloca o valor aqui na esquerda e na direita o quanto que a gente acha que o multiplicador vai chegar. O jogo vai girar e parar em uma das naves. Então, vambora. Eu comecei colocando 340 reais no multiplicador 2. Só pra ver mesmo o que rolava. Específico, né? O jogo girou e caiu no 1,68 quase no 10, cara. Mas eu acabei perdendo ali por muito pouco, meu Deus. Então eu joguei de novo, mas agora eu fiz uma jogada diferente. 100 reais no alvo 4, mano, na loucura. O jogo girou e quase caiu no 0, meu Deus. Mas então caiu no 20 e eu me dei muito bem. Só pra terminar eu fiz mais uma jogada e coloquei 300 reais no multiplicador 2. E quando girou, sucesso mais uma vez. Multiplicou porque caiu de novo acima do 20. E se eu tivesse colocado pra multiplicar por 20 iria dar certo também. Mas é claro, tem vezes que cai no 0 ou perto do 0, sabe? Nada é garantido. Como eu falei, não é investimento. E quando tu for jogar sendo maior da idade, tá bom? Usa meu código Utopia porque tu ganha vários benefícios. Enfim. E foi assim, olha que doideira, que coisa estranha, né? A primeira aparição do Bud. Eu confesso que pode ser um pouco assustadora, mas o último vídeo que o Fluffy apareceu, gente, foi esse aqui. Não é possível, mano. Será que o Haluka sequestrou a nossa raposa? Isso aí já faz, na verdade, 3 meses. E quando o Bud apareceu, eu imagino que as pessoas pensaram que seria por pouco tempo. Até porque ele mesmo disse que o Fluffy tá meio que ocupado hoje, né? É, mas parece que fazem 3 meses que ele tá ocupado porque todos os vídeos, desde então, foram feitos por esse novo cara aí. E o que será que aconteceu com realmente o dono do canal? Mas antes, na moral, eu acho que essa mudança aí realmente melhorou, sabe? Mudou o Treta News pra melhor. Acontece que o Bud, ele tá realmente em outra fase. Se o Fluffy tinha passado o The Hobby, assim, pra obrigação, eu imagino que o Bud tá tranquilamente, assim, na fase do trabalho. E tá bem empolgado ainda pra fazer isso. Até mesmo a frequência do canal aumentou. Nesses 3 meses aí, praticamente todos os dias ele postou vídeo. Quando antigamente, definitivamente, não tava mais assim, não. Tinha meses que era tipo um vídeo por semana, sabe? Em algum momento, eu acho que nem isso. E nesses poucos vídeos aí que o Fluffy produziam, sempre eram vídeos bem muito parecidos, sabe? Sobre o Monark, Felipe Neto e sei lá o quê. Eu acho que ninguém mais tava aguentando. Mas agora tá diferente mesmo, principalmente, eu imagino, pela ideia de postar todos os dias. Que todo dia tem que ter um vídeo diferente. Então o Treta News, naturalmente, tá abordando casos diferentes. Não é todo dia que tem algo do Monark ou do Felipe Neto, por exemplo. Bom, do Felipe, talvez. Mas até mesmo quando o Cor apareceu no documentário, sabe? Saiu no Treta News. O Rodrigo Góes também tem aparecido bastante. E vídeos que antigamente tinham só a duração de 2, 4 minutos, chorando 10 minutos mesmo. Agora até mesmo os vídeos são maiores. Tem vários vídeos de 10 minutos, alguns de quase 20. E essa troca de personagem e troca de pessoa, na verdade, que tá apresentando o canal, mano, do dono é uma loucura. Mostra que realmente o canal, sabe? Não tinha muito mais personalidade. Porque se tu for pensar e tentar substituir outros youtubers... Imagina que no canal do Digo, como eu já falei do Digo, do nada aparece um cara chamado Pigo. O que vocês acham que ia acontecer? Opa, o Digo tá ocupado hoje, então eu vou apresentar pra vocês. E bom, eu sou o Pigo. Na minha opinião, se esse Pigo aí assumisse o canal, cara, pode ser que no primeiro vídeo. No segundo, sabe? Até mesmo iria pegar mais visualizações do que o normal. Porque todo mundo iria querer, sabe? Onde é que tá o Digo, mano? Quem é esse cara que apareceu? Iriam começar a criar teoria, sabe? Do que aconteceu com o canal, se ele vendeu, se ele tá doente. Mas com o passar do tempo, um mês, dois meses, três meses. Eu diria que as visualizações, sabe? O público dele talvez caísse em 90%. Porque as pessoas realmente não tão no canal ali pra assistir o Pigo, e sim o Digo. Mas o Treta Neo se tornou tão o Neo, sabe? E não mais o personagem. Que isso aconteceu. E na verdade, isso aí é muito raro. Sinceramente, eu nunca vi acontecendo. A gente pode falar do Lucas Neto, por exemplo, que sim. Tem muitos vídeos que nem sequer ele aparece no canal dele. Mas mesmo assim, essa equipe dele, ele cultivou por muitos anos. Por muitos anos, ele apareceu junto com a equipe no canal, sabe? Gravou junto. Até que um dia, né, o canal dele é infantil, são histórias. As histórias podem ser contadas, por assim dizer, sem ele aparecendo. O que é também totalmente diferente se o Lucas Neto sumisse do nada. Mas hoje em dia, três meses depois, praticamente nem tem mais comentários em relação a personagem antigo, mano. É como se nunca tivesse existido. Pelo menos os comentários principais ali, sabe? Eu tenho certeza mesmo que isso não aconteceria, cara, em quase nenhum outro canal. Onde a personalidade e a opinião da pessoa importa. Mas então, o que aconteceu com o Fluffy? Além da teoria do Haluka ter sequestrado ele, é claro, vi algumas pessoas falando que ele poderia ter ficado bastante doente, sabe? A ponto de eu não conseguir mais gravar. Mas eu acho, sinceramente, que é bem improvável. Até porque se isso acontece mesmo, eu penso que talvez ele iria fazer um vídeo, sabe? Falando sobre... Conversando com o público e tudo mais. Ou pode ser até mesmo que não. Que se tornou tão impessoal, sabe? Tão sem personalidade. Que ele também não teria mais a liberdade de chegar e falar... Galera, tô doente. Não posso fazer vídeo, sei lá o quê. Mas o que eu acho que definitivamente aconteceu é que a raposinha, o pessoal, ficou velho e se aposentou. Sete anos produzindo, mano, ele tava enjoado. Então eu acho que, de certa forma, ele vendeu o canal. Claro que não, literalmente. Sempre que um canal é vendido daquela forma que a gente conhece bem. Eles trocam o nome, sabe? Trocam o conteúdo. Mas eu acho que ele conseguiu uma pessoa pra substituir ele. Simplesmente porque ele não queria mais. E agora, sei lá, eles dividem um lucro. Como se ele tivesse conseguido mesmo um sócio. E eu vou falar pra vocês que o Bud lá, cara, deve estar muito feliz com isso. Porque tu pegar um canal de 5 milhões de inscritos do nada. E tu dividir a renda, talvez, o dinheiro dos patrocinadores ali também. Porque é tu que tá fazendo os vídeos. Deve ser uma motivação muito grande, né? Motivação que a tal velha raposa não tinha mais. Será que a velha raposa ficou rica, mano? E foi morar no Canadá? Uma das loucuras é que talvez com tudo isso, sabe? Mesmo passando tantos anos. A gente nunca vai descobrir, meu Deus, como é possível, né, mano? Quem realmente é o Treta News. Eu não sei porquê, mas eu sempre tive na minha cabeça que era o Vlad, mano, do Arra Secreta. Mas esse canal aí, com certeza, é um marco pra internet. Faz parte da história. E é bom saber que, pelo menos, sabe? Ele não vai ficar parado. Que tem um novo personagem, mais uma pessoa hypada ali por trazer tudo. E que é só um novo capítulo. Eu quero mesmo saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram desse novo personagem e tal. Se estão acompanhando, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu aí, Tigo, por participar. Até a próxima e tchau!